Senhoras e senhores, então, muito bom dia. Eu queria agradecer a Escola da Magistratura Federal, na pessoa do desembargador Souza Prudente, por esse gentil convite, a professora Paula, também, que colaborou na organização do evento. Cumprimentar todos os senhores magistrados, os senhores servidores e os demais assistentes desta manhã pela internet. Eu devo dizer aos senhores, desembargador, que é uma grande alegria estar aqui com o professor Marinoni, com o professor Adenhart, que são os grandes gestores dessa nova escola de processo civil, uma escola de processo, como nós pudemos ver aqui com muita clareza, que, se ela tem um diferencial, é que ela é uma escola de processo que pensa na realidade. Nós comentávamos isso antes de iniciarmos aqui. quantas décadas se perderam com a discussão de teorias da ação sobre o que eram pressupostos processuais, o que eram condições da ação, quanta tinta correu com discussões que não tinham absolutamente nada a ver com o direito do jurisdicionado que se encaminhava ao poder judiciário em busca da proteção de uma situação prática, simples, que, para ele, é evidente, e que nós passávamos tempos e tempos e tempos discutindo questões puramente teóricas, puramente irrelevantes, que, no fundo, não tinham relevância exclusivamente para nós, processualistas. Não tinham nenhuma relevância para aquele cidadão. Era impossível... Obrigado. Era impossível explicar a um cidadão por que ele não tinha obtido um direito por falta de condições da ação ou de pressupostos processuais ou do que quer que fosse isso. É impossível explicar isso para qualquer pessoa que não esteja para dentro dos muros do direito. E nós temos obras inteiras escritas sobre esse assunto. Os processualistas deveriam ser empiristas. E não são. Em grande medida, não são. Os processualistas ainda são, e isso graças ao professor Marinoni, ao professor Adenhart, e essa nova escola de processo vem mudando. Mas os processualistas ainda são pessoas que estão mais preocupados com a filosofia do processo do que com o resultado que esse processo produz. Basta que se veja o quão pouco se mudou no CPC em matéria de execução. Os capítulos de execução e cumprimento de sentença são praticamente transcrições do que já existia no Código de Processo Civil de 1973, alterados sucessivamente, mas são praticamente a mesma coisa. Um código que ainda pensa em processo de papel, em processo físico, em que boa parte das suas exposições são pautadas pela ideia de um processo físico. Basta pensar nas regras de competência territorial. Hoje o processo não é mais um objeto. Qual é a diferença de uma causa tributária ser julgada pelo juiz federal de Brasília ou pelo juiz federal de Belo Horizonte? Se o TRF é o mesmo, por que nós precisamos distribuir causas meramente de direito geograficamente? Qual a lógica? Qual a lógica disso? O território não tem absolutamente nada a ver mais com essa discussão. Isso fazia sentido em 1973, porque o processo era uma coisa, um objeto que só podia estar em um lugar. Hoje isso não faz mais nenhum sentido. Mas nós continuamos gastando tempo para discutir competência territorial. Eu não sei se os senhores sabem desse dado, de 1988 para cá, o STJ decidiu mais de 100 mil conflitos de competência. Só o STJ. Fora os que foram decididos por todos os TRFs, por todos os TJs, o STJ decidiu mais de 100 mil conflitos de competência em 30 anos. O que é que cada um desses 100 mil colaborou para o jurisdicionado? Nada. Absolutamente nada. São 100 mil decisões inúteis do ponto de vista do jurisdicionado. Porque elas só decidiram que juiz julgará, mas não decidiu o que será julgado. Logo, do ponto de vista do cidadão, são 100 mil atividades inúteis do STJ. E isso é muito sério, isso é muito chocante, e nós precisamos, de alguma maneira, pensar sobre isso. Eu digo isso como introdução, porque o tema de hoje, que a professora Paula me convidou para falar, tem a ver com essa ideia de processo estrutural. E eu quero começar, se não estiverem enxergando muito bem, vocês que estão aqui ou quem está vendo na transmissão, não se preocupem, eu já deixei essa apresentação aqui, está absolutamente à vontade para que vocês possam depois copiá-la. Eu queria partir de uma premissa conceitual, que é a premissa da minha própria tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Marinoni, avaliada pelo professor Sérgio, e que está no meu livro, Devido Processo Legal Coletivo, mas que eu quero explicar em três frases. É uma tese complexa, eu devo reconhecer isso com alguma tristeza, é uma tese complexa, mas que ela parte de uma premissa que eu quero resumir em não mais do que dois minutos, que é a seguinte. O Código de Defesa do Consumidor classifica direitos, difusos, coletivos, individuais, homogêneos. E essa classificação de direitos foi feita em 1990 com base em uma abstração. Nós praticamente não tínhamos experiência em processo coletivo, em 1990. Então, abstratamente, os grandes juristas que estavam ali, com base em uma abstração, produziram três conceitos que conduziram os últimos 30 anos de processo coletivo. A minha tese é de que esses conceitos hoje estão superados. Depois de 30 anos de experiência processual coletiva, não faz muito sentido mais esse tipo de diferenciação. E eu tenho certeza que os senhores que são do Ministério Público e são magistrados sabem disso na prática. Porque os senhores sabem que, na prática, uma ação civil pública que trata de um direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, é conduzida rigorosamente da mesma maneira. Processualmente, não há qualquer diferença. Essa classificação não repercute pragmaticamente em nenhum caso. Não há nada que eu faça como autor de uma ação coletiva relacionada a direitos individuais homogêneos que eu não faria se esses mesmos direitos fossem difusos. Absolutamente nada. Então, a minha tese é a de que nós devemos parar de classificar direitos, porque isso é uma abstração, e devemos classificar litígios. Então, vamos pegar os casos, vamos fazer uma classificação dos litígios e ver daí o que nós podemos produzir. porque é isso que existe na vida real. As abstrações não existem, o que existem são os casos. Depois de um estudo de algumas centenas de páginas, eu proponho uma classificação que, para meu azar, também tem três tipos, mas que não tem nada a ver com difusos, coletivos e nós homogêneos, é uma infeliz coincidência, de litígios. E eu quero explicar-lhes, realmente, cada um deles em uma frase, alertando-os de que isso é uma super simplificação do que eu mesmo escrevi. Eu chamo de litígios globais, os litígios que são coletivos, mas cujos impactos individuais são muito pequenos. O litígio existe, ele é coletivamente relevante, mas, individualmente, ele é pouco importante. Nós sofremos pouco com eles. Pensem em litígios ambientais, há vários litígios ambientais assim, extinção de espécies animais. É um litígio relevantíssimo do ponto de vista coletivo, mas, individualmente, o impacto disso é nulo. Nenhum de nós, individualmente, sofre qualquer efeito pela extinção de uma espécie animal. A segunda categoria, que é o oposto da primeira, são os litígios coletivos locais. São os litígios que são coletivos, porém, causam um impacto individual muito significativo. E esse exemplo que o desembargador Souza Prudente disse agora é um deles. Pessoas que são portadoras de doenças graves. Vejam, a saúde pública é um benefício coletivo, é um direito oferecido a todos, não a A, a B ou a C. Porém, o impacto individual de um litígio coletivo relacionado à saúde pública é exponencialmente maior do que a extinção de uma espécie animal para aquela menina que estava lá sofrendo a doença. Então, nós não podemos ver, nós não podemos, é irracional imaginar que são dois casos iguais, são dois casos coletivos. São, porém, com características de litígios completamente diferentes. E, por fim, a terceira e última categoria é a dos litígios que eu chamo de irradiados, que são os litígios que têm um grupo que sofre coletivamente, mas dentro desse grupo nós temos subgrupos que sofrem de formas e em intensidades distintas. Então, você tem uma heterogeneidade do impacto causado pelo litígio sobre os indivíduos que compõem o grupo. Exemplo, o que está aqui sob jurisdição do TRF1, o desastre de Mariana. O desastre de Mariana, você tem ali pessoas que morreram, pessoas que perderam todo o seu patrimônio, pessoas que perderam propriedades rurais, pessoas que perderam atividades de pesca, índios que perderam rituais religiosos e pessoas que não puderam ir à praia no Espírito Santo. Todas essas estão envolvidas no mesmo litígio coletivo, mas esse litígio impacta de modos e intensidades distintas cada uma dessas pessoas. Pois bem, os litígios estruturais são um subconjunto desta terceira categoria. O que eu chamo de litígios estruturais, e o professor Sérgio tem um conceito ligeiramente distinto do meu, eu acho, depois ele poderá falar disso com vocês. O que eu chamo de litígios estruturais? Eu chamo de litígios estruturais os litígios irradiados, então, essa terceira categoria, cuja causa não é um ato específico, mas o modo de funcionar de uma instituição, o modo de operação de uma estrutura, por isso estruturais. Uma estrutura usualmente pública, mas eventualmente privada. Então, você tem uma estrutura pública, vou dizer pública, mas eventualmente pode ser privada, que opera de forma a causar o litígio. E os exemplos são diversos. Os americanos tiveram vários litígios desse tipo. Qual o grande... O exemplo que deu origem a isso nos Estados Unidos é o litígio relacionado à dessegregação racial das escolas públicas, Brown versus Board of Education, que era a necessidade de você modificar a estrutura do sistema educacional. E isso tem tudo a ver com o que o professor Marinoni acabou de dizer. Não adiantava o judiciário dizer está proibido segregar, porque a segregação já existia. Era preciso fazer com que aquilo que no Brasil a gente chama de superintendências de ensino, os distritos escolares, que é a expressão que eles usam lá, passassem a operar de modo diferente para que essa operação produzisse o resultado desejado, que é a dessegregação. Proibir a segregação, por si só, não levaria ao resultado desejado. E esse foi o desafio depois que a decisão foi tomada. Um desafio que, em grande medida, não se concretizou. Nós, no Brasil, somos um pouco românticos de Brown. A gente acha que... Os americanos acham que Brown foi uma maravilha e eles não são tão românticos assim. Há várias críticas sobre a implementação concreta da decisão e sobre o modo como ela aconteceu. Eu quero, para que a gente mantenha essa conversa num patamar empírico, convidar-lhes a pensar o que eu vou dizer daqui para frente com um exemplo. E eu não vou usar a saúde, porque a saúde tem uma peculiaridade, que é a questão do orçamento. Então, o melhor exemplo são os exemplos que têm relação com capacidade instalada. Falta de vagas em creches. Então, vamos projetar o que nós vamos conversar daqui por diante com esse problema. Falta de vagas em creches para crianças. O Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, decidiu que a Constituição, de fato, garante vaga a todas as crianças menores de seis anos nas creches. e que o poder público tem o dever de proporcionar essas vagas. Então, de fato, existe um direito material à vaga em creche. Isso não está em discussão. O problema é que as vagas não existem. Então, nós temos um litígio irradiado. Por quê? Porque você tem um impacto que não incide só sobre as crianças. Ele incide duramente sobre as crianças, mas ele incide sobre os pais das crianças que não têm vaga. Ele incide sobre os professores que estão nessas creches que estão recorrentemente superlotadas e que não têm condições de receber essas crianças. Ele incide sobre os contribuintes que precisam custear a construção de novas creches, a contratação de novos professores, numa estrutura que, como o país ainda cresce populacionalmente, será sempre crescente. enquanto a curva demográfica não se inverter, nós nunca, pensem nisso, nunca resolveremos esse tipo de problema. E, quando a curva demográfica se inverter, nós nunca resolveremos outro problema, que é o da saúde, porque a população vai envelhecendo progressivamente. Então, na verdade, problemas públicos, essa é a primeira premissa da nossa discussão, nunca tem uma solução simples. O ministro Barroso tem citado recorrentemente um pensador americano chamado Menkiel, que está citado aí para frente da apresentação, que diz que para todo problema complexo existe uma solução clara, simples e completamente errada. E é verdade. Esses problemas são multicausais, multifatoriais, e não é viável que você diga a solução é X. Segunda premissa, esses litígios, quando falta vaga em uma creche, percebam, esse litígio é coletivo. Não falta vaga para o neto do desembargador Souza Prudente, porque ele deu uma decisão contra o prefeito, e o prefeito diz, eu matriculo todo mundo menos o seu neto. Isso seria um litígio individual. Isso seria um litígio individual. Não é isso que acontece na realidade. Faltam vagas para todas as crianças, para uma generalidade, para uma coletividade de crianças. Assim como faltam remédios para uma generalidade de pacientes. Então, percebam isso. O litígio é coletivo, ainda que ele se manifeste em processos individuais. Então, nós precisamos romper com essa associação entre processo individual, litígio individual, processo coletivo, litígio coletivo. Essa associação não existe, ela não é empiricamente verificável. é possível que você tenha litígios coletivos que se manifestam em processos individuais, usualmente numa multiplicidade de processos individuais, como é o caso das creches. Guardem um dado sobre esse assunto. Eu estou atualmente no município de Campinas, em São Paulo. Em quatro anos, entre 2014 e 2017, o município de Campinas foi condenado 7.800 vezes a criar vagas em creches. Em quatro anos, foram 7.800 liminares para um único município criar vagas em creches. Então, o problema está muito longe de ser individual. O litígio está muito longe de ser individual. O litígio é coletivo, embora ele se manifeste em processos individuais. E aí, provavelmente, muito obrigado, os senhores devem estar se perguntando. Mas por quê? Por quê? E aí, os senhores ficarão ainda mais curiosos quando souberem que o autor da maioria esmagadora dessas 7.800 ações é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E os senhores se perguntariam, mas a Defensoria Pública não é legitimada para a ação coletiva? Não está explícito no artigo 5º, inciso 2, da Lei da Ação Civil Pública que a Defensoria Pública pode fazer a ação coletiva? Então, por que existem 7.800 ações individuais e não uma ação coletiva? Por uma razão que todos nós temos que estar cientes, que é a ideia de processo estratégico ou de condução estratégica do processo. Existem 7.800 ações individuais porque é muito mais fácil ganhar 7.800 liminares individualmente do que ganhar uma liminar que mande criar 7.800 vagas. Então, cuidado, a gente precisa ter cuidado quando a gente pensa que alguma coisa é uma distorção. Ah, isso é uma distorção. Raramente existem distorções. Normalmente, o sistema funciona como ele é feito para funcionar. Hoje, nós, todos, moldamos o sistema para funcionar dessa forma. estrategicamente, a melhor estratégia hoje não é pedir 7.800 vagas em uma ação, é entrar com 7.800 ações pedindo uma vaga em cada uma delas. E essa é uma, mas não a única, das causas de tantas ações. Não é falta de boa vontade, não é nada disso. O sistema está moldado para funcionar dessa forma. E, enquanto ele continuar funcionando dessa forma, ele vai continuar funcionando dessa forma. É um ciclo. Enquanto for mais fácil ganhar 7.800 liminares do que uma liminar de 7.800 vagas, as pessoas vão continuar entrando com 7.800 ações. Não é uma crítica à defensoria pública. Ela está usando a estratégia, está jogando com a regra do jogo. A regra do jogo hoje é essa. E a gente precisa ter consciência de que ela existe. Qual é a alternativa? A alternativa é exatamente o processo estrutural. A alternativa é que nós consigamos fazer um design de processo que resolva o problema. E qual é o problema? O mal funcionamento da estrutura chamada município. Porque o município é o provedor dessas vagas. O município, não existem creches estaduais nem federais. São os municípios que estão encarregados dessa educação infantil. Como que a gente consegue moldar um processo civil para que... E esse é o problema. Moldar um processo civil para que esse processo civil dê respostas adequadas ao conflito que sejam distintas de 7.800 ações individuais. Ponto número um. Não é fácil fazer isso. Eu devo dizer aos senhores que antes de ser procurador da República, eu fui juiz federal, me sinto muito à vontade, o juiz federal junto ao TRF4. E não sou nenhum ufanista e não sou nenhum irrealista das pressões e dos desafios que afligem os magistrados, sobretudo relacionados à quantidade de processos. Então, perceba que tudo isso que nós estamos falando de processo estrutural tem um custo grave, sério, que é o fato de que estamos nos desafiando, se resolvermos fazer isso, a fazer um processo altamente complexo, demorado, longo, e que pode não dar resultado. Porque se esse problema fosse simples, alguém já tinha resolvido antes de nós. Vocês acham que algum prefeito no Brasil não gostaria de criar vaga em creche para todas as crianças do município? Esse sujeito seria reeleito infinitamente. Então, não é simplesmente dizer todo mundo está errado, só nós estamos certos. Não é isso. É que os problemas são, de fato, muito complexos. E nós operamos sobre esses problemas com uma ferramenta extremamente limitada, que é o processo civil. Uma ferramenta que não foi nem de longe construída para resolver esse tipo de problema. O processo civil foi construído para aquilo que os nossos professores de processo nos ensinaram, para o conflito entre Caio e Tício. E o conflito entre Caio e Tício tem uma característica muito específica, que é o fato de que ele ocorreu no passado. Ele não está ocorrendo e eu não estou resolvendo o que vai ocorrer. Esse é o desafio de um processo estrutural. O processo estrutural não está pensando no que ocorreu. O que ocorreu é um input de informação. Você vai pegar o que ocorreu como dado da construção de uma solução futura, de uma operação futura. O processo estrutural não serve para indenizar, o processo estrutural não serve para produzir reparação, ele serve para readequar o funcionamento da instituição, seja ela qual for, para que ela pare de causar os efeitos que ela veio causando até aqui. Então, eu não vou cuidar do efeito, eu vou cuidar da causa. Cuidar do efeito seria dar uma liminar para criar 7.800 vagas na creche, isso seria cuidar do efeito. Dar 7.800 liminares para criar uma vaga é não cuidar de nada, é só aumentar o problema. E mesmo que você dê uma liminar para criar 7.800 vagas, saiba que daqui a um ano vão estar faltando vagas de novo, porque a população cresce. Então, se a causa não for resolvida, e qual é a causa? A falta de um plano de educação, a falta da implementação desse plano, a falta de alocação de verbas necessárias à implementação desse plano, esse é o problema real que um processo pode tratar do ponto de vista estrutural. Mas isso não é simples. Então, e pior, não é simples e é único, porque a experiência, se algum dos senhores conduzir um belíssimo processo estrutural de educação, tudo o que você aprendeu ali vai servir muito pouco para um processo estrutural sobre saúde, ou para um processo estrutural sobre assistência psiquiátrica, assistência à drogadição, porque os casos, a questão é empírica, os casos são dolorosamente distintos. Então, a gente está sempre aprendendo e reaprendendo com isso. E é exatamente isso que o professor Sérgio vai trazer na fala dele, que é estudo dos casos. Não há nada mais relevante nesse assunto do que estudar os casos, porque são eles que vão nos trazer a informação. Então, operar esse sistema não é algo que nós possamos fazer com muita facilidade. Mas, como é que funciona se nós quisermos fazer isso? Se os senhores quiserem, se os senhores estiverem pensando em um processo meu que está nessa situação? Basicamente, como é que funcionaria? Qual é o mapa, o mapa geral dessa atividade? Em primeiro lugar, é preciso identificar o problema. Vou falar um pouquinho sobre como fazer isso, mas é identificar qual é o real problema e não o que está vindo no processo. O que vem no processo usualmente é a consequência individual desse problema, eventualmente a consequência coletiva, mas via de regra a consequência individual. Identificado esse problema, eu preciso estabelecer um plano de solução desse problema. Estabelecido esse plano, eu preciso implementar o plano. Então, identificação, diagnóstico, plano, implementação do plano e, finalmente, eu preciso avaliar a implementação do plano para saber se ele está ou não está gerando os resultados que eu projetei quando desenhei o plano. Porque os problemas complexos, essa expressão é de William Fletcher, são policêntricos. Quando você mexe numa coisa, você mexe em outra. Você puxa um fio e os outros se desorganizam. Não é incomum que os meus colegas, sobretudo do Ministério Público Estadual, que é mais segmentado em matérias, ouçam dos prefeitos dizendo, olha, o promotor de educação ouça do prefeito, o senhor tem que se resolver com o seu colega, porque o dinheiro do município está todo bloqueado na saúde. Porque a promotoria da saúde já obteve uma liminar, a promotoria da assistência social, como as questões são segmentadas. E não existe nenhum problema maior que o meu, isso é natural do ser humano, qualquer problema que seja meu é maior do que o dos outros. Então, é natural que essa segmentação estore em algum lugar e ela acaba estourando no cofre, que é um só para todas essas situações. Então, diagnosticar, planejar, implementar, reavaliar. São os quatro passos que compõem o mapa de um processo estrutural. À medida que eu for reavaliando, eu posso diagnosticar de novo, planejar de novo, implementar de novo e avaliar de novo. Então, é um processo cíclico, não é um processo que tem petição inicial, contestação, sentença, coisa julgada e execução. Pensar um processo com inicial, contestação, sentença, coisa julgada e execução é não resolver nenhum problema desse tipo. O que é uma opção? Nós podemos dizer, nós não queremos resolver isso. Nós vamos continuar enxugando o gelo das consequências e deixar que outras esferas resolvam as causas. Não estou sendo irônico, é uma posição legítima dizermos isso. O que eu estou dando aqui é uma alternativa a isso, nem necessariamente melhor, nem necessariamente pior. Ela só é necessariamente mais difícil, mais difícil de fazer. Mas pode valer a pena e vários colegas dos senhores têm conseguido fazer isso em vários casos. Vários casos têm sido conduzidos dessa forma e eu vou citar alguns para vocês aqui. Então, no fundo, esse é o nosso desafio. Se nós queremos nos unir à turma das soluções simples, mas erradas, ou se nós queremos buscar soluções complexas, mais corretas, mas mais adequadas, pelo menos, a problemas que são muito complexos. Passo número um. Como é que eu compreendo um problema público complexo? basicamente pela ampliação da participação. O conceito de contraditório, que vem de contradizer, de dizer o contrário, é muito pobre para dar conta desse tipo de problema. Você nunca vai conseguir resolver um problema de falta de vaga em creche ouvindo o Ministério Público e o município. Você precisa ouvir os professores, você precisa ouvir as associações de pais, você precisa ouvir o Estado, que é quem faz esse gerenciamento macro. A ideia de saúde é a mesma coisa, e na saúde isso já está mais presente. A gente já tem fóruns no CNJ, a gente já tem uma visão mais macro. Os centros de inteligência da Justiça Federal, em grande medida, são o foro adequado para esse tipo de ampliação do debate. A visão do juiz, que ouve apenas as partes e que diz como dizia a doutora Denise, a doutora Zilmar, vão lembrar dessa história, lá em Governador Valadares, que foi minha primeira lotação, tinha uma história clássica de um procurador da fazenda que dizia, que tinha uma placa na porta, informação é no balcão, pagamento é no guichê, discussão é nos autos. O juiz que pensa assim não pode adotar esse tipo, não tem condições de adotar esse tipo de metodologia, porque o problema dos autos dificilmente é o problema da vida, quando você tem um problema que é tão policêntrico, tão irradiado, quanto um problema estrutural. E aí é claro que nós temos que equilibrar muitos tempos. E quando o desembargador Souza Prudente mencionava a questão da menina com a doença, esse é talvez o grande drama de um processo estrutural. Ele é demorado, ele é difícil, mas a vida continua acontecendo, continua tendo pessoas morrendo, continua tendo problemas. Como que eu equilibro o tempo do processo, o tempo da vida, o tempo do contraditório, o tempo dos recursos com essa necessidade? Esse é um difícil desafio. Como que eu posso fazer isso? Porque eu não estou aqui só para criar problemas. Se eu não der nenhuma solução, a professora Paula não me convida para absolutamente mais nada. Como é que o juiz lá no dia a dia, eu sou um sujeito operacional, estou no chão da fábrica, como é que os senhores no dia a dia podem agir com isso? Sindindo o problema. O Código de Processo Civil nos deu uma grande ferramenta para isso, que é o julgamento parcial de mérito, a ampliação da ideia de tutela de urgência, de tutela de evidência, a sistematização desses conceitos, que se deve muito mais à boa doutrina, como o professor Marinoni, o professor Arenhach, do que propriamente ao Código. O Código, nessa parte, não andou muito bem. Mas essas ideias estão muito mais sistematizadas hoje, de modo que a gente pode usar tutela provisória, a gente pode usar o julgamento parcial de mérito do artigo 356, a gente pode usar acordos parciais. Nós trabalhamos a conciliação no Brasil ainda de uma forma muito superficial, muito superficial. Há muito mais sobre o céu e a terra do que sonha essa nossa vã teoria das 40 horas lá do CNJ, de capacitação obrigatória, de metodologia, da apostila do CNJ, que todo mundo usa. Há muito mais do que isso. Nós podemos trabalhar técnicas diferentes de acordo. Há muitas nos Estados Unidos, há diversos professores estudando técnicas avançadíssimas com auxílio de psicologia comportamental, com auxílio de tecnologia da informação, de informática, para chegar a acordos de forma muito mais satisfatória. Obrigado. Estou marcando aqui também. Obrigado. Então, há um caminho bom para se avançar com isso. E nós podemos pensar em resolver partes do problema. É muito comum nesses problemas complexos em que as partes estejam de acordo com alguma coisa. Elas podem estar de acordo com tudo, mas existe algum grau de acordo. Dificilmente a prefeitura, no meu exemplo das creches, nega que precisa de vaga. Dificilmente ela nega isso. Ela precisa de tempo, de planejamento, mas ele não vai dizer não, não, tem vaga para todo mundo. Não vai negar o óbvio. Isso raramente vai acontecer. Então, lidar com acordos parciais é uma possibilidade. Nós temos hoje em Campinas um litígio extremamente complexo que é do Fundo Garantidor de Variação Salarial, o FCVS, que alguns dos senhores devem ter também, e que tem sido resolvido em acordos parciais. E vai chegar um momento, e está chegando esse momento, que não tem mais acordo. E aí o juiz vai julgar. Mas ele vai julgar um problema muito menor do que o problema que existia originalmente. ponto número dois. Como é que eu faço o plano? Já que eu agora tenho uma dica de diagnóstico, se eu posso chamar isso de dica, de diagnóstico, como é que eu planejo? O grande problema de planejar é que nós não temos o domínio do problema. Se algum dos senhores já fez algum tipo de audiência dessa situação, rapidamente você se pega sendo a pessoa que menos sabe do assunto na sala. porque os técnicos que lidam com isso no dia a dia, é claro que sabem muito mais do que nós. Minha mãe, que tem 42 anos de serviço público na educação, seguramente entende de educação muito mais do que qualquer um de nós. Só que nós somos chamados a decidir esses conflitos. E nós temos que ter cuidado, eu não vou explicar isso aqui, é uma questão interessante que vem sendo trabalhada hoje com bastante afinco no Brasil, graças à tradução do livro do professor Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, escreveu várias obras técnicas e recentemente lançou um livro para o grande público, que está traduzido no Brasil sob o título Rápido e Devagar. É uma boa leitura. E o que o Kahneman desenvolveu ao longo da sua carreira foi a ideia dos vieses cognitivos, das heurísticas. muitas vezes o nosso cérebro processa mal as informações que nós recebemos. Ele usualmente processa bem, mas muitas vezes processa mal. E há uma situação em que nós somos recorrentemente enganados, que é a percepção sobre recorrência de eventos. Nós tendemos a achar, a ter uma percepção equivocada de quão frequentes as coisas são. Kahneman fez vários experimentos que mostram isso, baseado no fato de que nós nos lembramos mais de coisas que são mais notórias, mais chamativas. E nós passamos a achar que essas coisas são recorrentes, só porque elas chamam muito a atenção. Provavelmente, se algum dos senhores vai à Europa, já deve ter ouvido de algum parente a pergunta, mas você não está com medo do terrorismo? E, estatisticamente, é muito menos provável que qualquer um dos senhores seja vítima de terrorismo na Europa do que que caiam mortos aqui e agora. Só que é claro que o medo do terrorismo é muito maior do que o das doenças coronarianas, embora as doenças coronarianas matem exponencialmente mais que o terrorismo. Nós achamos que morrer vítima de um atentado de terrorismo é comum porque isso acontece com muita frequência. Porque a gente vê isso na mídia, está muito presente na nossa memória, não porque seja muito frequente. Por que eu estou dizendo isso? Porque os senhores podem ser vítimas disso quando estiverem desenhando a solução. Então, cuidado, quando forem fazer esse plano. O grande problema, Peter Margulis, que escreveu também um texto fantástico sobre isso, diz que o grande problema desse tipo de processo é que só entra nesse processo quem tem boa intenção. E as boas intenções são muito perigosas porque elas nos cegam. Elas nos cegam aos efeitos colaterais do que a gente está fazendo, elas nos cegam aos efeitos periféricos do que a gente está fazendo. Isso aconteceu em Brown vs. Board of Education. Todo mundo, se eu perguntar aqui quem é a favor da segregação racial em escolas, eu duvido que alguém levantaria a mão, que alguém diria, eu sou a favor de escolas racialmente segregadas. Então, em Brown vs. Board of Education, havia um grupo que era, os chineses. Os chineses queriam ser racialmente segregados, porque eles queriam poder estudar em chinês e queriam poder ter aula da cultura chinesa na escola pública. Então, e ninguém pensou nisso. Quando a Suprema Corte decidiu o Brown vs. Board of Education, ninguém estava pensando em chinês. Estava todo mundo pensando em brancos e negros. Então, não é que a Suprema Corte queria lesar os chineses. É só que ninguém pensou nisso no momento que precisava ser pensado. Então, cuidado quando forem, se forem fazer isso, elaborar o plano, porque vocês podem acabar gerando efeitos negativos, impensados, que depois vão acabar gerando consequências ruins. Sabe o que é uma consequência muito ruim, desembargador, de casos que a gente trabalha com vaga em hospital, etc.? Todo mundo sabe, conhece isso. É a questão da fila da justiça. Deixa de existir a fila administrativa e passa a existir a fila da justiça. Todo mundo entra na justiça, porque é o único jeito de ocupar as vagas que estão disponíveis. Uma senhora, eu cito essa entrevista num artigo que eu publiquei nesse livro, que o professor Sérgio Arnhard organiza, que está aqui, já vou fazer a publicidade, já que está aqui, nesse livro o professor Sérgio Arnhard organiza, que eu cito a entrevista de uma senhora que disse o seguinte, me disseram lá na creche que em Campinas, vaga só com liminar. Vaga só com liminar. Então, vamos entrar com mais pedidos de liminares. Então, isso aqui é um resumo disso, depois eu, como disse, passo essa informação para vocês. E vamos falar agora de implementação. Qual o problema da, terceiro passo, da implementação dessas decisões estruturais? É que essa implementação, no Brasil, nós concebemos conhecimento e execução como duas coisas muito diferentes. O juiz da execução é muito limitado ao, aspas, título executivo. E aí, os americanos resolveram isso com uma solução que, para nós, não dá muito certo, que foi a ideia de tomar decisões abertas. Vários autores defendem isso no Brasil, copiando o direito americano, dizendo, vamos tomar decisões abertas. E aí, depois, na execução, a gente vê. O problema de decisões abertas é que, na execução, você não vê, né? Porque o título te vincula. E aí, você vai ter uma execução que o réu vai passar o tempo todo dizendo, isso não está no título, não vou cumprir, não está no título, agrava, 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 porque não está no título. Então, enquanto a gente não tiver uma outra teoria de coisa julgada, nós vamos ter que trabalhar buscando um meio termo. A decisão pode ser algo aberta, mas ela não pode ser totalmente aberta, como pregam os autores americanos. Senão, a gente pode frustrar o nosso objetivo. Outro ponto de dificuldade na implementação é que a implementação só vai produzir o resultado social que a gente quer se o desenho do plano foi adequadamente feito. Esse texto, que é um livro organizado pelo professor Roberto Gargarela, se chama Por uma Justiça Dialógica, não é dele, é de Daniel Brinks e Varun Gowrin, eles analisaram cinco países que têm processos relacionados à saúde. Cinco. Brasil, Índia, África do Sul, Indonésia e Nigéria. E eles analisaram os resultados concretos desses processos. Os senhores talvez se surpreendam em saber que, apesar do grande número de ações judiciais que nós temos sobre saúde no Brasil, o Brasil está em penúltimo lugar entre esses cinco países nos impactos sociais concretos dessas ações. Nós só ganhamos nessa lista da Nigéria. Nós perdemos para a Indonésia, para a África do Sul e para a Índia. Porque esses países, o judiciário nesse país, trabalhou em mudar a regra do jogo e não em conceder benefícios individualmente. Ou seja, ele trabalhou estruturalmente e não em dizer para esse, para esse, para esse, para esse. Com isso, eles conseguiram produzir impactos concretos avaliados por esses dois autores muito maiores, na visão dos autores, do que nós conseguimos produzir no Brasil. Não que nós não tenhamos produzido, mas nós produzimos menos. Ou seja, trabalhamos muito e conseguimos pouco resultado. Conseguimos pouco resultado. o que nós podemos fazer nessa situação? Essa é uma outra frase que é interessante, que se traduz pelo velho e conhecido ditado, para quem só tem um martelo, tudo é prego. O que nós precisamos entender é que nem tudo é prego e que nós vamos ter que tentar ter uma caixa de ferramentas que tenha mais do que um martelo. Então, nós vamos ter que usar, e falava isso com o professor Sérgio antes de a gente começar, outras técnicas processuais que não sejam só multa. Nem tudo vai poder acabar em multa e a gente dizer multa, 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 se a gente não tiver outro tipo de providência que a gente possa tomar. E hoje a gente não tem tido. Boa parte das nossas obrigações de fazer estão se resolvendo apenas com multas combinatórias. E isso é pouco, considerando a complexidade dos problemas. Às vezes, pode ser que nós consigamos trabalhar esse plano não como uma providência concreta, mas como uma realocação de poder. Isso aconteceu no caso da saúde. O juiz pode atuar, esse é um texto muito bom do Colin Diver, que diz isso. O juiz pode ser um redistribuidor das forças políticas. Ele pode pegar pautas que não tinham grande visibilidade e transformá-las em pautas mais fortes dentro da arena democrática. Eu posso não... Ou seja, concretizando, eu posso não resolver o problema da educação pública no município, mas eu posso fazer a educação pública ser uma pauta prioritária naquele município, por intermédio de atuação processual. Vários colegas de vocês fizeram isso. No TRF-5, lá em Fortaleza, há uma demanda muito interessante relacionada à falta de fila de cirurgia ortopédica. E se conseguiu gerar, por intermédio de acordos, por intermédio de mais de 60 audiências, de uma pluralização enorme do debate, uma fila que não é de liminares, uma fila que está organizada, que está na internet, que hoje funciona e que gerou o efeito benéfico de que os juízes estaduais pararam de dar liminares para fazer cirurgia ortopédica. Os juízes estaduais disseram, não, 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 vai lá. Lá já tem um processo estrutural, você vai lá e, de acordo com esses critérios, você vai para a fila. É um trabalho de convencimento. Foi um trabalho de convencimento. E a fila tem critérios que não é quem chega primeiro, porque, percebam, meus caros, a ideia da multiplicidade de processos individuais significa adotar o pior critério do mundo, que é o quem chega primeiro. O juiz não tem fila de liminares. Qual o critério da fila das liminares? Qual que entrou primeiro? Não se avalia quem está mais grave, menos grave, precisando mais, precisando menos. O único critério que nós utilizamos para apreciar liminares é qual chegou primeiro. E esse é o pior critério em qualquer política pública que vocês imaginarem o pior critério é quem chegou primeiro. Então, se a gente não tiver um processo estrutural, a gente vai continuar trabalhando com o critério de quem chegou primeiro. Por fim, o último ponto, que é a implementação, é a avaliação dessa implementação. Então, falei de diagnóstico, falei do plano, falei de implementação e falei para falar de avaliação. A grande questão da avaliação dos resultados é algo que Stephen Isill chamou de um processo como town meeting. E, mais uma vez, tem a ver com participação. A gente tem que conhecer a opinião de quem está sendo afetado pela decisão e não apenas das partes. E, sobretudo, de quem está sendo afetado negativamente pela decisão. Sabe quem foi afetado negativamente pelo meu exemplo das creches? Os professores. Porque o município cumpriu as ordens. Você acha que o prefeito é bobo de não cumprir a ordem judicial? Então, os prefeitos cumprem. Sabe como é que ele cumpriu? Aumentou o número de cadeiras em cada sala de aula. Então, a sala que tinha 15 alunos, hoje tem 40. E ele, o prefeito, cumpriu todas as ordens judiciais. Quer dizer, imagina, você tem um professor para 40 alunos, doutora Denise. Se existe inferno, ele deve se parecer com isso. Porque você tem lá um coitado de um professor para cuidar de 40 crianças menores de 6 anos. Então, e é isso, e aí nós vamos todos... Ah, não, mas todos têm direito à creche. Que direito? O número de doenças ocupacionais entre os profissionais da educação explodiu. O número de afastamentos médicos explodiu, multiplicou-se várias vezes nos últimos anos. Porque é impossível que a pessoa dê conta desse tipo de condição de trabalho. Basicamente, se eu puder deixar-lhes uma imagem final para cumprir o meu tempo, eu deixaria essa. Esse é o espectro da participação pública criada pela Associação Internacional para a Participação Pública. Eu peguei o desenho na internet, mas, enfim, são várias representações, essa é a que eu gosto mais. Quando a gente está avaliando... Deixa eu ver se eu consigo chegar para cá para mostrar isso melhor para vocês. Quando a gente está avaliando a implementação de uma política qualquer, ou que a gente está avaliando o que a gente fez no processo, eu acho que a gente devia pensar nisso. Primeiro, a gente tem que começar informando. Não adianta você querer fazer uma audiência pública se as pessoas que estão assistindo não ter a menor noção do assunto. Então, a gente precisa informar as pessoas, saber o que está sendo discutido, por que está sendo discutido, o que elas têm a ganhar e a perder naquela situação. Depois que elas estiverem devidamente informadas, nós temos que consultá-las. Aí, sim, nós vamos ouvi-las. depois que elas têm informação adequada para opinar, não antes, porque aí, sim, a gente pode receber um feedback de qualidade. Depois que elas tiverem sido consultadas, nós vamos envolvê-las, fazer com que elas também participem da construção desse resultado. Então, a seta vira recíproca, ela não é nem indo, nem vindo. Ela agora é uma seta recíproca, nós vamos envolvê-las. Depois que elas estiverem suficientemente envolvidas, nós vamos produzir uma colaboração, que é uma cooperação, agora, multilateral, conosco e também entre elas, para que exista uma cooperação entre todos. E, por fim, e esse é o grande desafio da jurisdição em processos complexos, nós vamos empoderá-las. Nós vamos sair do jogo e elas vão assumir a condução desse problema. Se nós não conseguirmos produzir um processo que empodere a sociedade, um processo que empodere os atores políticos, jurídicos e sociais, imbricados nesses complexos casos, nós vamos passar o resto da vida de tutores da sociedade. E, seguramente, não é isso que nós queremos. Muito obrigado. 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 Obrigado.